Estamos de volta com o programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, a primeira TV do Cariri. Multimídia que hoje começa uma grande retrospectiva. São seis anos de programa. Isso e no próximo dia 20 nós estaremos inaugurando a nossa sede aqui, a rua Padre Cícero, número 499. Todo mundo convidadíssimo. E a partir de hoje então, você vai ver grandes reportagens, grandes matérias. E agora um clipe para você relembrar. Vai passar um filme aí na sua cabeça, na sua memória. O programa Multimídia faz parte do desenvolvimento da região do Cariri. Fique ligado. Serra de Padre Cícero também, né? Terra de Padre Cícero, aliás, terra que nós sempre fomos muito bem recebidos aqui. É sempre muito bom voltar aqui hoje, sabendo que é recorde da feira já antecipadamente. Fechando com chave de ouro. Fechando com chave de ouro, festa linda, parabéns à galera que faz a expocrata. E é um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Música 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 O que eu sinto não tem sentido Me fez sem ter o amor Sempre tivero amigo ao teu amor Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sorpreender Mesmo louco eu vivo Sempre o cara me fico por você Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Mesmo não consigo Mesmo não é por você Você me deixa triste Você me deixa triste E você me deixa triste Não preciso de mais nada